Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, como está tudo bem? Mais um vídeo para o canal. Para você que é novo ou nova, está chegando agora aqui no nosso cantinho, não se esquece de se inscrever, dar o like, compartilhar com seus amigos e suas amigas e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. É, pessoal, vamos lá, né, começar o Diário de Reforma. Vou mostrar tudinho para vocês, tá bom, meus amores? Então vamos lá para o vídeo. Tchau, tchau. 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 Por que não é o tempo? Por que não é o tempo? Também não tem problema. Vamos mostrar aí. Mostra aí a laranja. Feito? Daqui uns dias eu tenho laranja, não estou de casa porque eu gosto muito e eu também gosto. Aí já está botando as laranjinhas. Ele plantou quando a gente está indo morar aqui, tem muito tempo. Vai deixar ele aí. É feira, né? É feira. É muita coisa. 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 Parece com o piso da sala. Já o da garagem eu escolhi cinza por conta do carro, que a gente tinha um carro. Olha, está vendo? Parece com o da cozinha. Bem parecido. E eu escolhi da garagem por causa do carro, que entrava e sujava. Aí eu lavava e não mostrava muito, né? Mas está bem parecido, né? E aí, que lhe deu uma coisa aí pra fazer lá? Não. Vai fazer alguma coisa aí? Aí? Isso aí? Eu vou limpar aí. Não, mas se eu limpo o lado mais alto. Mas, faz pro banheiro agora. Uma pequena. Não, mas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô tirando umas coisinhas daqui, que o Leandro mandou, o Leandro já terminou de botar a piscina na cozinha, no chão, quer dizer, mas só terminou da parede, dentro das duas que faltam, que a gente tem que comprar, né, e assim, a gente comprou bem pouco, pessoal. Tchau, tchau. 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 Eu fiz. o do chão na parede também pra gente ter muito gasto eu não gostei muito da ideia eu não gostei muito da ideia porque eu queria tipo assim, né o piso em 3D o mesmo piso que tá na outra parede que ia ficar mais bonito, né minha gente só que é vou conversar melhor só que como a gente vai ter muito gasto, né porque tem que comprar muitas coisas tem que comprar as coisas pra dentro de casa que tá faltando tem que comprar algumas coisas aqui pra dentro de casa que tá faltando entendeu pessoal antes da gente se mudar não é só o piso se fosse só o piso era bom, porque dava pra gente comprar mas tem tinta pra comprar ainda pra pintar a casa e tá tudo muito caro muito caro mesmo tem tem alguns móveis, algumas coisas que eu preciso comprar aqui pra cozinha que não tem ainda eu tenho que comprar meu guarda-roupa é de como vocês veem aí no vídeo, né meu guarda-roupa é de solteiro é bem pequenininho, apertadinho então eu tenho que comprar outro guarda-roupa, né eu tenho que comprar lá era aquele pequenininho porque lá não tem espaço mas aqui, como aqui tem muito espaço eu vou ter que comprar um de casal e pessoal aí tem muita coisa pra comprar então meu cliente deu essa ideia a Leandro também pensou em colocar o piso do chão, né da cozinha na parede eu não gostei muito da ideia mas eu preferi olhar pelo lado bom, né fazer o que, né é... melhor do que... porque de qualquer jeito a gente não ia pintar a gente tava pensando em não colocar piso aqui porque ia gastar de qualquer jeito pra botar piso a gente tava pensando em... emassar e pintar era isso só que aí como sobrou muito piso piso não se desperdiça, né mas Leandro achou melhor colocar aqui nessa parede aí fazer o que, né vou colocar aqui nessa parede mesmo só pra ficar livre logo de ajeitar a cozinha, né e pronto, pessoal vou botar aqui nessa parede ele já começou a colocar já tá ajeitando ali pra poder colocar o piso aqui só nessa parede mesmo aqui, ó e essa parede daqui como ela quando já chega assim de frente já dá pra ver mais ela, né e a daqui a daqui a gente vai colocar esse piso mesmo em 3D aqui, ó porque quem vem de frente já a gente dá aquele destaque bem lindo na casa, né e também vou comprar mais duas caixas ainda aliás, duas não umas quatro caixas acho que é duas Leandro falou que é duas mas acho que vai ser umas três caixas pra colocar duas ali eu acho e aí eu vou botar aqui também no balcão que eu achei bem bonito ele ela tá colocando aqui no balcão e pessoal ainda tô querendo lavar essa casa hoje mas vou deixar ela não terminar logo, né fazer as coisas também ainda tem o o piso do banheiro que a gente tem que comprar e o piso da parede do banheiro então pessoal é muita coisa mesmo pra gente comprar falta muita coisa ainda na casa mas assim, né por isso que eu tô falando que Leandro decidiu reaproveitar esses pisos, né eu tava eu tava querendo colocar esse piso daqui do chão na parede do banheiro só que Leandro achou melhor colocar logo na cozinha pra terminar deixar a cozinha já toda pronta então eu disse é, né o banheiro a gente comprou outros pisos pra botar no chão e outro pra porque o do chão tá bem assim, ó você quer o que? quer o que? olha o que é, Alviz você quer o que? quer o que é, Alviz não, você mandou pegar não sei o que a gente quer avisar aqui, é perdido eu sou amigo, viu é perdido Legenda por Sônia Ruberti 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 Beijo.